e com apenas três ingredientes fiz a bolinha de queijo mais fácil e mais gostosa que você já comeu na vida vamos ver a receita começa a receita ralando um pedaço de queijo mussarela de 300 gramas eu estou usando aqui o ralo fino mas você pode fazer isso no processador ou no liquidificador na função pulsar agora eu vou adicionar um ovo inteiro ao queijo ralado e também acrescento três colheres de sopa de amido de milho aqui eu estou adicionando o amido de milho aos poucos até dar o ponto vou adicionando e mexendo com as mãos e veja aqui já deu liga e aqui eu aperto com as mãos até formar um quadrado e depois divido em 20 partes essa receita rende 20 bolinhas de queijo de aproximadamente 20 gramas modelo as bolinhas com as mãos e aí vou colocar aqui uma do lado da outra depois levar ao freezer por meia hora é importante ficar meia hora no freezer para ela ficar firme antes de fritar fritar e frite as bolinhas de queijo aos poucos em óleo quente fritei de quatro em quatro e depois de retirar deixa o óleo aquecer antes da próxima gente olha pra isso que delícia e aí gostou da receita não disse que era super fácil obrigado por assistir um forte abraço e até a próxima receita até a próxima receita e aí e aí e aí e aí e aí e aí